Esse primeiro é bem simples. Você vai dobrar a folha pra dentro fazendo um triângulo, até ele ficar com essa pontinha. E pra dar o toque final, você vai apenas triscar na torneira desligada e vai dar esse efeito maravilhoso. Esse próximo segue a mesma ideia que esse primeiro que a gente fez, só que a pontinha tem que tá virado pra cima. Então faz o triângulo do mesmo jeito que você fez, só que a folha você vai dobrar metade pra cima. E quando a pontinha estiver pra cima, você vai dobrar os cantos pra dentro. Pausa o vídeo e vai tentando aí que você consegue. Olha que lindo que fica. O próximo é bem complicado, gente. Eu sei, porque eu quebrei a cabeça fazendo esse. Mas se eu conseguir, você também consegue. Então na folha, você vai rasgar só um pouquinho bem no meio. E onde tá rasgado, você vai dobrar ele pra fora. E os cantos também você vai dobrar pra fora. Deixa um espacinho ali pequeno entre uma dobra e outra. Depois você vai pegar essa folha e vai dobrar ela no meio. Aperta bem aí pra poder ficar no lugar. E novamente, pega os cantinhos ali e dobra pra dentro e faz aquele triângulo. E assim conseguimos fazer um coração muito fofo.